As Legendas por Paulo Montenegro Vai lá, vai lá, Luke Ah Porra, mano, mas tem que tomar um body block, né Tem que tomar um body block Morto, a promo da Astean de fim de ano deve começar hoje de tarde É, eu vou ver se eu pego aquele Outlast lá que o pessoal falou pra jogar Vamos ver, né, se eu animo a pegar alguma coisa a mais ali, não sei Uma DLC aí, qualquer coisa aí da American Pie Do American Truck American Pie Pegar, vamos ver que dá pra pegar Não me julguem, porque vocês já assistiram também Tá, não vem dar uma de santinho não Aliás, ultimamente tem muita gente me julgando Mas por trás faz coisa pior Alguém sabe de alguma configuração que possa Que não permite que eu marque as pessoas? Não faço ideia, velho Eu nunca assisti Não, então assistiu coisa pior, né Que é o bapho dos garotos dotados Eu só levo pau Eu só vim aqui pra levar pau Tá Sai daí, Lucas Olha esse Lucas parado aí Boa Boa Boa, morto Tô virando chat Uva Não sei onde que é, porra! Ah! Deu tudo errado! Olha aí, Nicocat! Como é que tá? Nossa, quanto tempo, querida! Fica bem! Isso! Morreu que nem animal! É, hoje eu tô randolíssimo total, véi! Tô com a cabeça no mundo da Lua, galera! Peguei um Pinguim aqui, véi! Ninguém te curte, morto! Que saudade, maguinho, como você tá? Tá moindo, tá moindo, Linko! Faz tempo mesmo que a gente... A gente nos fala, né? Quando der, dá uma passadinha aí, joga um pouquinho pra distrair. Bora, cada um pra um lado aí, ó, pra não deixar passar essa vitória. Ah, eu vou pelo meio. É pelo meio ou pela direita? Vou reto. Tá dando pra um lado. Direita. Peguei um caminho pra direita aqui. Aqui. Aqui também. Gigi. Caralho, maluco, deu duplo dash. Acho que ele pegou a coroa também, hein? Não, pegou não. Quase, 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 velho. Sai daí, mula. Mula. Desgraçado, cara. Quem é o animal que tá fazendo isso? Essa mula. Qual delas? Bala é tudo, cara. Mula mestre. Mula mestre. Tchau.